Música Para vocês verem como é que estou passando aqui Vamos lá Música Fala galera do Youtube, quem fala é o João Vitronix e eu estou começando mais um vídeo E bom galera, hoje o vídeo está sendo um vídeo diferente para o canal Porque hoje eu vou gravar a minha rotina Porque agora eu estou indo para São Paulo fazendo alguns negócios lá na minha agência E eu vou gravar tudo para vocês lá, o que eu vou fazer E hoje vai ser um vlog, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Então já vai deixando seu like aqui embaixo e se inscrever no canal Para vocês não perderam nada que eu posto aqui E bora para o vídeo, sem enrolar só E gente, eu acabei de arrumar minhas malas agora que eu vou dormir lá Que eu vou precisar gravar algumas coisas lá E eu vou ter que voltar no outro dia Porque se eu for hoje e tentar voltar hoje Eu vou ficar muito cansado E olha aqui minha mala como é que ela está Vai que galeris Teve um tanto de roupa, gente E nem parece que eu vou ficar só um dia lá Mas na verdade eu vou ficar só um dia mesmo Essas roupas eu estou levando que eu preciso tirar algumas fotos lá também E eu vou mostrar tudo para vocês o que eu vou fazer lá E até mesmo lá na agência que eu vou fazer umas fotos Gente do céu, agora eu tenho que decidir ficar as coisas São bastante coisas aqui E estão pesadas São bastante roupas que eu preciso tirar as fotos E eu vou mostrar tudo para vocês Então fiquem aqui comigo Vocês vão saber tudo o que eu vou fazer hoje E aí Davi, te animar? Sim Tá mesmo? Sim Como se eu mostre a sua animação Faz igual aquela vez lá que você vê esse ano Não está muito animado Galera, chegamos aqui no hotel de São Paulo Que já a gente já está aqui Hotel muito bonito Olha que a vista que tem daqui Olha isso galera Muito bonito, né? Eu tenho que almoçar Porque daqui a pouco Daqui a pouco eu tenho que ir lá fazer as fotos lá na agência E ia ser tudo uma correria aqui Eu tenho que almoçar rapidão Tomar um banho E olha ali um helicóptero passando E aqui é São Paulo Para quem conhece É uma loucura, gente Que tem muito carro Muitas pessoas passando E é isso Daqui a pouco eu volto para almoçar mais para vocês No meu dia Minha rotina Gente, eu já tomei banho Já pedi minha comida pela iFood Eu vou ter que entregar aqui Vai ter que ser bem corrida Porque eu preciso chegar lá Às 4 horas da tarde Agora são Agora já são 3 horas Eu preciso estar lá 4 horas da tarde Para fazer as fotos lá na jeans E tá uma correria Que vocês não tem ideia, né? Já tomei banho Agora eu só preciso almoçar para ir para lá Tem que ver se minha comida vai chegar antes, né? Por causa que em São Paulo demorasse as coisas chegar Porque tem bastante congestionamento Mas eles nem levantam táxi Então vai melhor Então daqui a pouco eu volto Para mostrar para vocês Como está sendo a minha rotina Galera, acabei de chegar lá Da jeans Eu já acabei de fazer as fotos também Eu não consegui filmar para vocês lá Por causa que tinha que tirar as fotos Se eu fosse tirar as fotos Se eu fosse mexer na câmera Não ia dar certo Aí minha mãe também Não ia mexer na câmera E não deu para filmar Olha essa vista de noite Olha isso, galera Olha que bonito E agora eu preciso jantar Comer alguma coisa Porque eu estou bem cansado Com fome Por causa do ensaio Eu vou mostrar para vocês Onde vai ser minha janta Onde que eu vou jantar Vou levar vocês comigo nessa Porque não deu para mostrar lá Por causa que não tinha ninguém Que sabia mexer na minha câmera Mas é isso, gente Vamos nessa comigo Galera, eu estou saindo do jantar agora Estou falando um pouco baixo Porque eu estou no meio do corredor E pode ser que tem gente dormindo agora Mas aqui em São Paulo Está de 6 graus E está bem friozinho Olha isso Está bem frio aqui Eu vou te mostrar A vista que tem daqui Estou apaixonado Olha lá, galera A vista É agora Na hora que eu chegar No restaurante Vou pegar e vou gravar para vocês Galera, já acordei Estamos voltando para casa de novo Estou muito cansado E você, Davi, está cansado? Muito Muito cansado? Sim E aqui agora está um calor E ontem a noite estava bem frio Mas agora está calor E a gente está voltando para casa agora já E eu vou ver se eu termino o vlog aqui Ou se eu termino lá em casa mesmo Porque estou muito cansado E agora a gente vai comer o McDonald's E a gente vai terminar de chegar em casa E galera, hoje é outro dia Eu cheguei ontem e estava muito cansado de sono Só jantei e fui dormir E hoje estou vindo aqui para terminar o vídeo para vocês Então vamos lá, galera E foi isso, galera, o vídeo Se você gostou, já deixe seu like E também se inscreva no canal Para vocês não perderem nada Porque eu posto aqui E é isso, galera Até a próxima semana Até segunda-feira que vem Que vai sair outro vídeo E foi isso Valeu, falou e fui! Tchau Tchau Tchau